Homem foi preso no bairro São Joaquim, na zona norte da capital, Terezina. Ele estava com uma moto com restrição de roubo. Aí não pode. Segundo a polícia, ele já tem passagens por rachas e condução de veículo sem habilitação. Meu Deus! Lamentável, né? Quem estava lá? O garotinho da praia. Não deixa passar nada. Conta aí, garotinho da praia. Mostra aí, Dior. Mostra aí você. Vamos lá, vamos acompanhar. Essa pessoa que está sendo conduzida para cá, acabou sendo detido por policiais na região do bairro São Joaquim, zona norte de Terezina, por estar conduzindo uma motocicleta com restrição de roubo. A polícia estava em patrulhamento, acabou o avistando. Em atitude suspeita, ele acabou sendo conduzido para cá. Detalhe é que a polícia confirmou aqui para a nossa equipe de reportagem que ele já tem passagens. Ele estava conduzindo a motocicleta com restrição, foi feita a abordagem, verificado e ele veio ser conduzido para a central de faturas. Tem passagem apenas por fazer racha e por conduzir veículos sem habilitação. A motocicleta foi roubada, vai ser devolvida com certeza. E ele disse, olha, essa motocicleta não é minha, é de um amigo, mas isso ele vai ter que se explicar aqui na central de flagrantes. Mais uma motocicleta, um veículo recuperado pela polícia militar, trazido aqui, ó. Ele se reboque, motocicleta que foi recuperada na zona norte de Terezina, no bairro São Joaquim. No caso como esse, o que a gente tem que relatar é a frieza, não é verdade? A cara de pau acima de tudo, porque existem motos aí, gente, são roubadas simplesmente para o cara estar passeando, para não estar andando de pé, para não estar pegando Uber, para não estar pegando ônibus. Simplesmente eles vão lá, roubam, em um bairro distante, e começam a andar até cair. E tem muitos deles que nem caem nas garras da polícia. Agora vai um cidadão andar sem a sua documentação, andar sem a sua, digamos, habilitação, sem a documentação da motocicleta. Cara, é na primeira esquina, é incrível. Eu ando aí pelas ruas, e você também anda pelas ruas da cidade, a gente percebe. É gente dando grau, é gente fazendo conversões erradas. E essas pessoas não caem nas garras da polícia, raramente caem.